O, 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 vamos lá, Raniele Veloso, é o seguinte, é a sua manchete, o Arthur Lira tá botando os meninos para trabalhar nessa primeira semana de julho, em tese mês de férias, olha ali. Arthur Lira bota deputados pra trabalhar dobrado, no mês das férias, é pra aprovar a reforma de Adar. Vamos lá, Raniele. É isso, viu, Amadeu, tá previsto nessa semana aqui na Câmara dos Deputados um esforço concentrado, acabei de receber aqui a informação que o presidente da Câmara, Arthur Lira, só vai chegar aqui no início da tarde ou no fim da tarde ou início da noite, então a sessão que tá marcada pras quatro deve começar lá pras sete horas, mas ele tem a pretensão de votar ainda hoje as mudanças no julgamento do CARF, né, que é o retorno do voto de qualidade do governo nesse órgão que julga ali as ações de disputa entre o governo e os contribuintes. Com esse retorno do voto de qualidade, pode ser que o governo arrecade mais. Portanto, são pautas econômicas de interesse do governo, porque amanhã tem um marco fiscal que passou por mudanças no Senado e, portanto, tem que ser votado novamente na Câmara dos Deputados, inclusive com limite de gastos ali, fora do limite de gastos, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também investimentos em ciência e tecnologia e na sexta-feira, aí sim, vem a reforma tributária. É a previsão, viu, Amadeu? Mas, ainda nesta semana, a Artulira deve receber novamente os governadores, pelo menos os representantes. Alguns já estão criando resistência sobre a criação de um conselho que vai gerir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser o imposto criado resultante da unificação do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Os governadores estão ali receosos sobre esse conselho, porque atualmente esses recursos são administrados pelos próprios estados, que arrecadam esses impostos e sustentam a máquina nos respectivos estados e agora vai passar por esse conselho. Quem se colocou ali no oposto disso, em oposição a isso, foi o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e também o governador aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Será que a Artulira vai conseguir convencê-los? É o que se espera o encontro ainda nesta semana. Enquanto isso, o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, disse que essas pautas serão votadas com ou sem consenso, e são de interesses direto ao governo. Ali reafirmando essa ligação e negociação do presidente da Câmara com o governo. Vamos abrir aqui para o pleno. O Lira passou uns 15 dias aí mergulhado, está fragilizado. Depois daquelas denúncias, tudo, e depois houve todo mundo com o olho ligado no julgamento do Bolsonaro. E agora ele volta e volta das votações aí. Isso nos faz supor que vai passar, Silas? Eu acho que não vai votar. Vão cozinhar o galo. O Lira está fragilizado. Essa que é a grande verdade. E chegou na Câmara agora aquela coisa de que a turma está querendo resolver com o governo. Não está querendo o Lira como intermediário. Certo? Fora os radicais, que não têm diálogo com o governo, a base do centro me parece que não quer mais usar a carona do Lira. Está querendo conversar cara a cara com o governo. Então eu acho que ele vai ser fragilizado. Acho que vai votar alguma coisa essa questão do CAF. É muito importante. Eu já participei de uma CP. Isso é um órgão importantíssimo. Isso tinha muita sacanagem, viu? No primeiro governo do PT, esse CAF tinha até sacanagem que abre-maria. Então é importante que se moralize isso. É importante o voto de ouro. Porque é um órgão importantíssimo e que eleva a condição do governo. Eu acho que vai ser aprovado muita coisa. Agora, tributário, eu não acredito. Eu acho que eles estão querendo pautar, estão falando em pautar. Eu acho que não vão pautar. Esse mês de julho é onde tabula as emendas do segundo semestre. Então muito deputado vai conversar com o Zé Guimarães. Muito deputado vão conversar lá com o Padilha. E eu acho que vão tirar um pouquinho o nosso querido Lira, do bem de campo ali. Ele voltou assim, meio que machucado do departamento médico. Eu entendo que ele não vai ter essa fortaleza toda, não. Ô Ari, agora é importante ressaltar que essa, não só esses projetos, os filhos falam do CAF e outros, são fundamentais e mais ainda tributárias. Não para o governo, mas para o país, né? Para o Brasil. Eu acho que o Arthur Lira, ele vai galopar nessa pauta positiva, nessa agenda positiva. É nesse momento estratégico para ele colocar essas pautas positivas em votação, porque isso melhora a imagem dele. E ele ainda pode dar ao governo uma demonstração extra de força e permanecer com a mesma relevância. É uma tentativa dele, nada é por acaso, de permanecer como principal interlocutor do governo no Congresso, de permanecer com a mesma relevância. E se ele conseguir entregar o que está sinalizando, que vai entregar o governo, ele dribla a crise, a investigação já mencionada aqui em diversos programas, e se mantém no topo. Pois não, Franci? Para mim, o Lira, ele também quer manter essa influência através do mercado financeiro. Então, pautando essas propostas econômicas, que também versam para melhorias em toda a economia e, consequentemente, no mercado financeiro, ele quer manter uma espécie de lobby para que sua influência no Congresso Nacional se mantenha ativa, porque realmente ele está enfraquecido. Eu creio que, de uma maneira ou de outra, essas propostas passam, sim, na Câmara dos Deputados. Não a reforma tributária agora, mas a Caboço Fiscal, o CARP, passam. Seja através do Lira, que precisa se fortalecer, seja através de um acordo dos interlocutores do presidente Lula com os líderes dos blocos partidários. Então, para mim, passa, sim. E, Apoliana, é importante também, porque o Brasil, você vê, nesse século, ou pelo menos nos últimos... Depois que o Lula saiu, em 2010, que o Lula saiu para cá, os BRICS têm tido um vier de alta e nós aqui demos uma parada. Está na hora de... É, e muito, claro, boa parte disso é reflexo da instabilidade política que o país enfrenta, um processo de impeachment no meio dessa história, uma eleição bastante polarizada que mexeu com o Congresso Nacional, o próprio fatídico dia do 8 de janeiro, e tudo isso tem reflexo na produtividade do nosso Congresso. Então, trazer essas pautas, por mais que seja uma tentativa do Lira de tentar limpar a barra, melhorar um pouco da imagem como área de surfar nessa pauta positiva, é importante que a gente tenha um resultado. Eu também fico um pouco descrente se vai ter esse prazo para voltar ou não a reforma tributária, e eu vejo que também depende muito do esforço dos próprios governadores com as suas bancadas para que essa pauta vá adiante, afinal, essa divisão do bolo tributário entre estados e municípios é um dos pontos mais sensíveis deste texto, fora a questão de fato da unificação de alguns impostos, a mudança na tributação. Você sabe, eu tenho uma curiosidade, eu vou perguntar para o Silas aqui, que foi deputado. Eu acho isso uma lenda, que o governador diz assim para a bancada, bancada, vamos votar, vamos se esforçar. Acho que deputado ali é cada um por cada um, não é não? É, depende, se o cara estiver alinhado com o governo, por exemplo, o Hélito Dias, ele falava com a bancada. Falava. Falava porque cada deputado tinha uma banda no governo. Agora, quando não é, não é. Quando não é, não é. Quando não é, não é. É difícil conversar com o Julinho, por exemplo, é difícil, mas conversar com a bancada. Não dá, não dá, conversar, tomar café, toma, mas o Hélito tinha essa influência. Deixa eu ver, vai ser difícil para o Tarsísio conversar com a bancada dele, é muito diversificado. Agora, no Goiás, eu acho que o Caiado tem liderança. Não é uma bancada do tamanho da de São Paulo. O Caiado, que eu vejo que tem que mudar, porque a gente não pode ver só para nós. O Goiás pode ser prejudicado, sim, com alguns pontos da reforma que está lá. Agora, só para nós. Mas tem compensação, com essa reforma, Silas, ela tem um período de transição de 30 anos. É verdade, é verdade. Mas precisa deixar isso claro. Não é para esse governo agora, não. Porque o governante precisa dizer isso. É lá para frente. O governante precisa dizer isso para o povo dele. Agora, lá tem um personagem muito forte hoje na Câmara, que esta semana me disseram que o gabinete dele, a semana passada, já estava sendo mais frequentado do que o Lira, porque o Lira estava mergulhado. Quem é mesmo? Era o Agnaldo, né? Ah, o Agnaldo foi ministro da Dilma ou do Lula ou dos dois, hein? Eu acho que foi da Dilma, né? Da Dilma, né? Foi ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Então, o gabinete do Agnaldo está sendo mais frequentado do que o... Ele é o próximo? A salada, eu não sei, mas ele é muito esperto. Ele é do grupo. Ele é daquele grupo de inteligência. É, ele é daquele grupo. Vamos lá, vamos lá. E a CPMI essa semana não trabalha. Fala, fala. Opa, a Aniel tem informação. Pô, não, Aniel. Fala, Aniel. Aniel Veloso. Não, Amadeus, só complementando, é que também o presidente da Câmara, a reforma tributária está sendo discutida há mais de três décadas, né? Muito tempo. Se ele conseguir destravar isso e com a votação histórica, que foi o que ele prometeu, aí ele vai estar agradando a gregos e troianos, tanto ao governo quanto também ao mercado e aos outros interesses, porque ele já deixou claro também, a gente lembra que aquelas pautas que forem de interesse em comum, não só do Estado, mas também daqui do Congresso, do mercado, essas vão ter uma celeridade. Por isso que, apesar dele ter pautado para sexta, a expectativa mesmo é que ela seja votada até o dia 15 de julho, que é antes do recesso dos parlamentares. E quando eles querem, eles conseguem. Deixa eu só, antes de eu passar para o próximo tema, a Apoliana buscou... Essa Apoliana, ali, essas inteligências artificiais aí, quem é que tem? É o Google e quem é o primeiro foi lá? Chat GPT. Pois é, mas a Chat GPT é de quem? Tem um dono. Não. O Chat GPT... Microsoft? Não sei. É a Microsoft, eu acho que é. Então, você tem a Microsoft e tem o Google aí com essas inteligências. Tão longe da Apoliana, da Apoliex, Apolim, tão longe. Ela descobriu aqui, ali, que o Agnaldo Ribeiro realmente tem tudo para ser presidente da Câmara. Ele foi ministro da Dilma e líder do governo Temer. Tem tudo para ser... Você acha? Tem tudo para presidir a Câmara. Está no PP. Exato. E relator da reforma. É, o Raniele Veloso, agora não teremos entretenimento essa semana em Brasília aí, na CPMI? Pois é, Amadeu, vai ficar para a outra, viu? O brilho da Raniele sumindo. Pois é. Então, o presidente da Comissão Parlamentar, ministro de inquérito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, Arthur Maia, logo cedo, disse que devido à semana intensa na Câmara dos Deputados, eles trabalhando a partir de domingo, que ontem já teve reunião de líderes, as comissões ficam suspensas até a próxima semana. Tanto comissão parlamentar de inquérito, quanto também as outras, viu? Nada funciona, Amadeu. Só as votações no plenário. Eles vão se concentrar, de fato, para o plenário. Ele argumentou isso e disse que o depoimento de amanhã, que era um dos mais aguardados, que era com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, vai ficar para a próxima terça-feira. Portanto, a gente vai ter que aguardar aí durante uma semana. Só lembrando que o Mauro Cid recorreu ao STF para não comparecer à comissão, mas a ministra Carmen Lúcia decidiu que ele tem de vir, tem de estar presente, porém pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si. Vale lembrar que o celular dele, através dos diálogos que foram ali interceptados pela Polícia Federal, mostrou conversas em tom, supostamente golpistas, com o coronel Lauan, que presteu depoimento aqui à CPMI na semana passada. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília, Raniele Veloso. É o seguinte, a do mundo está na favorita, a favorita. E detalhe, a favorita agora tem novidade para você, que é o seguinte, o almoço é self-service, a favorita Vilmari. Self-service, a favorita Vilmari. Com aquelas dez...